O Brasil participa neste sábado como convidado do jubileu de ouro do grupo que reúne 54 países africanos. Na cerimônia de comemoração, a presidenta Dilma Rousseff vai discursar como representante da América Latina. Ela deve falar sobre avanços sociais, crescimento econômico e sobre programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família e o Brasil Carinhoso. Nunca um presidente do Brasil havia visitado a Etiópia. A primeira é Dilma Rousseff. A presidenta chegou a Hades Abeba, capital etíope, para participar do aniversário de 50 anos da União Africana. A presidenta defendeu que o Brasil é reconhecido pela África e por isso foi escolhido para falar na cúpula em nome da América do Sul. Mas antes das comemorações neste sábado, aproveitou a oportunidade para o encontro com o primeiro-ministro etíope, Halei Marian Desalém. A Etiópia é uma das nações mais pobres da África e com frequentes problemas de abastecimento de comida. São 30 milhões de pessoas, 30% da população do país, vivendo abaixo da linha da pobreza, com menos de um dólar por dia. A Etiópia quer aprender com o Brasil como combater a fome e a miséria por meio de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que nos últimos oito anos tirou milhões de pessoas da extrema pobreza. Eu tenho a impressão que todos os governos africanos hoje em dia estão fortemente impactados por essa questão. Então nós estamos dispostos, evidentemente, àquilo que temos chamado de transferência de tecnologia social para cá. Além da experiência na área social, a cooperação entre os dois países vai se estender para outros setores. Os detalhes foram acertados pela presidenta Dilma Rousseff e pelo primeiro-ministro da Etiópia, Halei Marian Desalém, na sede do governo etíope. A cooperação vai ser focada em quatro setores, educação, ciência e tecnologia, agricultura e serviços aéreos. No encontro com o primeiro-ministro Desalém, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil quer uma cooperação que não seja opressiva, que seja baseada em vantagens mútuas e valores compartilhados com os países africanos.